salve salve rapaziada estamos de volta aqui dando continuidade em marvel spider-man aqui quem está falando galera tiago da tp game recebi o jogo gratuitamente da equipe da zona game se você quiser adquirir o jogo link na descrição com o meu cupom de desconto bom pessoal vamos ver se a gente consegue hackear aqui vamos dar uma olhada agora é só seguimos até o módulo de segurança prontinho módulo de segurança tem mais quatro desses espalhados pelo prédio isso vai facilitar as coisas o que foi isso o equipe se segurando respondam a equipe saibou alfa na escuta parece que houve um problema elétrico entendido fiquem de olho no exterior enquanto tentamos descobrir de onde veio o problema justo quando eu achei que ia ficar mais fácil a gente tem que se ligar aqui nas luzes a gente tem que se ligar o tom aqui ó e aí a atenção todas as equipes parece que estamos com problema no software vamos chamar o especialista entendido vamos continuar a barredura no exterior opa fala sério velho eu juro a vocês que eu apertei bola sacanagem já começa o jogo morrendo o seu noob não pode ser visto aqui se a gente for ouvir isso aqui é caixão em vela preta vocês já perceberam que é um tiro só né atenção todas as equipes parece que estamos com problema no software vamos chamar um especialista entendido vamos continuar a barredura no exterior com calma e lá está o segundo módulo e aí mano agora a atenção agentes alguém está assumindo o controle de um dos nossos subsistemas e iniciando o protocolo delta fala sério hoje em dia todo mundo tem um drone a equipe stable preciso de uma atualização não encontramos nada no exterior tudo limpo ainda acham que é um problema no software não sabemos mas estamos avaliando mantenham-se nesse nível de alerta e com calma aqui só dois módulos e a atenção equipe há uma pequena possibilidade de termos o invasor no local estamos analisando os dados fiquem atentos entendido central quase que eles me viam ali em ai está ai está agora como é que ainda vai opa droga outro subsistema foi desativado um o eu estou segurando r1 o o o o o o o velho eu tava apertando r1 ali galera não tava indo controle novo tá laranja sunset ganhei um parceiro Então não tem perigo de seu controle Sim, mas ali eu apertei R1, não foi Caramba, quase Entendido, central Opa, opa Isso, agora Caramba, eles me, eles viram mano Eu não acredito Que missão chatinha, hein Não tenho que ir Oi MJ, tô meio ocupado agora Não vou demorar, tem uma pista sobre a localização do Charles Stannis e acho que se eu conseguir chegar nele eu consigo fazer ele falar Ele sabia do Dr. Delaney, deve saber alguma coisa do Morgan Michaels Tá certo, mas vê se não faz nenhuma loucura Falando em loucura, tenho que encontrar aquele último módulo Aqui Lá está o último Certo, vamos nessa Boa Agora eu consigo entrar no escritório do Norman e espero descobrir mais coisas sobre o Morgan Michaels e o bafo do diabo Barredura externa negativa, devemos isolar a área Ainda não, o Sr. Osborne está no meio de uma ligação importante, mas continue procurando Deve haver alguém por aí Negativo, ninguém além de nós e as aranhas Pois é, mano, como pode desconfiar da gente? Espera aí, vou mudar para a minha senhora Eu estou bem à frente de você Wilson Já basculhei todos os seus arquivos Se tentar expor nosso corpo Será a sua palavra contra mim E não sou eu quem está atrás das grades agora Espera aí O Norman está falando com o Wilson Fisk? Estátua Neo? Do que você está falando? A estátua Neo da casa de leilões Eles devem estar falando sobre aquele arquivo que a MJ encontrou Quem está com o arquivo? Nós estamos, Norman Mas o arquivo não mostra o suficiente É por isso que eu estou praticando uma invasãozinha de leve Mas moralmente aceitável nesse exato momento Seu desgraçado presunçoso Você está mentindo! Não fica assim, Norman Sabemos que você e o Fisk construíram um laboratório secreto para o bafo do diabo Mas não só localização, nem como o Michael está envolvido Tomara que seu computador possa nos contar mais Caramba, difícil isso aqui, hein? Labirinto Na mosca Bom, mano GR-27 Dr. Morgan Michaels é o cientista-chefe, mas a localização do laboratório está rasurada Edição de genoma controlada por uma IA Se isso funcionar, pode curar qualquer doença genética Fibrose cística, doença de Hutchinton, que loucura! Mecanismo viral, correto Alvos imunes, no sistema imune Infectado, tal Contag... Contagiação máxima Exposto por sete dias depois... Ok Bizarro Nossa! O GR-27 é o bafo do diabo Foi desenvolvido para curar doenças, mas na sua forma atual É tipo uma arma biológica O Dr. Michaels leva sempre com ele a única amostra É por isso que ele está atrás dele Se encontrarmos o Michaels, encontramos o bafo do diabo Então tá... Galera, quem já pode deixar um gostei, compartilhar o vídeo, se inscrever que não é inscrito Agradeço de coração Em breve sorteio dois mil inscritos lá na nossa página na descrição Link... Na descrição da nossa página, tá? Sorteio de um headset para vocês E vamos fazer nossa missão secundária aqui O que é isso aqui, velho? Ah, é o desafio de bom E aí, Pete? Tudo certo? MJ, olha só O bafo do diabo não foi desenvolvido para ser uma arma É um tratamento para doenças genéticas, mas seu estágio atual é muito instável Ao tentar curar os cómicos, ele os despedaça Precisamos localizar o Dr. Michaels Não acho que a Sable possa cuidar de algo tão perigoso assim Acho que encontrei uma pista O Charles Standish tá preso na base da Sable no Central Park Se alguém sabe do paradeiro do Michaels, é o CFO da Oscorp Eu tô tentando chegar nele agora Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas Como você vai chegar nele? Em silêncio Tenho que ir, parceiro Invadi uma base da Sable Tem tudo pra dar errado Melhor ir pro Central Park Com essa parte do uniforme original do Shocker, eu descobri como me proteger E aí Então tá Vamos pra próxima missão A cobertura tá baixa Tenho que procurar mais torres pra ativar Ah! O Dr. tem pra entrar em contato Ah! Peter, tive uma hipofobia Está tudo na cabeça das pessoas Tome a mim como exemplo Uma mente de potencial ilimitado Presa a um corpo velho e cansado Vê se... Então tá, vamo nessa Cadê você MJ? Droga Chegar nele? Esse lugar tá cheio de guardas Como você vai chegar nele? Sabia que a gente ia jogar com ela Tenho que ir, parceiro O Stendt tá por aqui em algum lugar Tenho que passar por aquele guarda Vamo ver se essas iscas Que o Pit me deu com ciúme Aquele buraco na cerca vai servir Só preciso distrair o guarda Passando a lei 2 Quem teve a brilhante ideia de colocar uma placa de circuito na cedo O que foi isso? Tenho que ir Já Deve ser o Stendt Ele tá aqui em algum lugar Mas o que? Tô imaginando coisas O que é isso? Acho que não é Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo Ok O Stendt chegou em perigo Consegui Hora de ir Stendt, eu sabia Tenho que chegar naquela barraca O Stendt está seguro, senhora Bloqueiem as comunicações também Eu não quero fazamentos pra imprensa sobre o Michael's ou o bafo do diabo Pode deixar E ela tá nervosa O Stendt deve saber algo sobre o Dr. Michael's Estão mudando ele de lugar Tenho que saber pra onde Antes de perder ele de vista Fiquem atentos, acho que temos companhia Conseguimos Anda logo com esse caminhão Ele já devia estar na cidade a meia hora Entendido, estamos indo O caminhão vai partir Posso usar ele pra me esconder? Vai, vai, vai Espera! Ah, velho Consegui Caramba, ele vai me ver Caramba, ele vai me ver Ui Tô ouvindo coisa Parece importante Esconderijos Se o Dr. Michael's estiver em algum Stendt Deve saber qual é Ali, a barraca do Stendt Não acredito que o Michael's Cariga com ele esse bafo do diabo Osborne, não convive ninguém pra cuidar dele Espero que esse é De novo? Qual o problema dessas luzes? Continuando a busca na área Vamos Por pouco Caramba, tô calado aqui Tô concentrado, tá pessoal? Pera aí Vamos, vamos Ok, conseguimos Ok, conseguimos Charles Stendt Puta merda Charles Onde tá o Dr. Morgan Michaels? Foi Lee que mandou você Não foi, não foi? Não Não Se ele quer me matar Então diga pra ele vir aqui Pessoalmente Eu não sou dos demônios E não trabalho pra Sable Sou uma repórter E eu quero ver o Lee atrás das grades Assim como você Watson Já ouvi falar do seu trabalho Sable não vai me dar ouvidos Ela tá com o Michael's na Bowery Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã ao meio-dia Mas ela está ignorando totalmente o Grand Central Grand Central? Os demônios falavam isso Quando me prenderam Estão indo lá pra pegar Pegar o que, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é Faz o que? Charles O que é isso? Não era o cara da Sable Com certeza não era da Sable Foi mal aí, Charlie Certo, tenho aqui Espera aí Ele sabe de alguma coisa É Foi por pouco Ela ia descobrir Mas o Aranhinha Chegou na hora Interrompeu a conversa Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida A MJ está furiosa Ela não gostou muito, não, não Mais uma barra de foco Mais um ponto de habilidade Aí, olha só Mais uma coisa Vamos ver um Aqui Não pode Tá fazendo Que a gente pode, né Ataques com T Aí, gerou mais foco Que não São todos iguais, né? Ok Vamos dar uma olhada aqui A habilidade Custo de 2 Ok Recuperação rápida Agora está disponível Tá Tal Calma Mary Jane Calma Mary Jane Paga um cara Destrói meu levantamento de pauta E o melhor que consegue dizer Foi mal, Charlie Você acha que tudo é brincadeira? O que? MJ Não Eu vacilei feio Eu só queria quebrar o gelo Quebrar o gelo? É Você sabe que é exatamente Esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado Pra você se concentrar Na sua carreira A gente terminou Porque você não consegue parar De me tratar como uma criança Não faz isso, MJ Não faz aquilo, MJ É perigoso, MJ Eu posso não ter Superpoderes de aranha Mas eu não sou feita de vidro Você entrou escondida Numa base militar Quer saber? Não vamos discutir isso agora Beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa Do Dr. Michaels? Tá bom O Michael está em algum lugar Na Bowery A Sable vai tirar ele De lá amanhã Ao meio-dia Ótimo Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo Sobre a Grand Central Antes de eu chegar? Ele estava... Não Olha só Eu tenho que ir Peter Tenho que cuidar De um mapa pelado Peter É assim que ela me chama Quando ainda está zangado Peter Bom trabalho Senhor super-herói Ok Aqui não tem missão A gente vai fazendo aqui Vamos para mais uma ficha Cara, eu estou estressado Tenho que relaxar um pouco Patrulhando Vamos lá Adorei Vem Ok 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 E aí Vamos ver o que a gente pode encontrar E aí Escondem-lígio do Fisk Vamos nele. É a mão do Miles. Alô? Ele odeia se vitimizar ou que sintam pena dele. Saquei. Sou assim também. Vou avisar a tia May e pode deixar que eu vou estar lá no primeiro dia dele. Mais uma vez obrigada. Isso significa muito pra nós dois. O que é isso aqui? Tentar de novo. Vamos lá. Alguém quer se dar mal. Ah não, eu quero pegar ele. Encontrei teias aqui. Prestem muita atenção. Vem, me dá cobertura aí. Alguém ouvir? Alguém ouvir? Cobertura aqui. Arrependa ele. Spider-Man, mostre se derrubo na tosse. Spider-Man. 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 Não vai querer ele Tráfico de armas. Vou ver se consigo reduzir o fornecimento. Droga, acho que chamaram os amigos. Toma ai meu querido. Por que? Não! 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 Ah, oi pessoal! Bem vindos a festa. A regra é não a entrada de sapato. A não ser que a gente esteja sem meia. Vamos lá, compra uma! Tem um saco pirânio verde! Sua flecha! O que tu vai tá ele? Não tem um saco 1500, você pode aqui. Não tem um saco. Ah! 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 O que tu vai tá ele? Ah! Ah, é alguém que se rendesse, não? Vou te matar! Vou te matar! Isso vai calar sua boca. Caramba! Vamos ficando bom, hein? Hehehehe! Tá brincando, meu velho? Tá tudo dominado, Capitã. Na verdade, enteiado. E finalmente denunciaram tiroteio. Então a polícia tá a caminho. Bom trabalho. Ah, no caso a gente tem que fazer dez final... Ah... Eu não vou tentar de novo, tá? Pelo amor de Deus. Entei, vou começar outro teste. Cadê você? Ah, desculpa. O meu ônibus quebrou e não tinha táxi. Mas eu chego assim que puder. Ah, a cobertura tá baixa. Tenho que procurar mais torres pra ativar. Agora não, Pitã, agora não. Agora não, Pitã. Agora não. E aí? 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 É um puzzle, né? velho. Tempo de reação atual 5,7. Tempo de reação ideal 3ms. Vamos ver o diagnóstico aqui. Ok. Voltagem ideal de 1. Datão. Certo Não vai? Então esse aqui não é Pera aí Vamos ver isso aqui Ok Vamos lá Pra esse Será esse? Não E aí não? Esse aqui a gente consegue girar Ah, posso ser que pera aí Vamos botar aqui E agora? Conseguimos A gente precisa de uma voltagem 1 Esse aqui não gira E aí E aí Isso é chato pessoal Pera aí Pera aí Parece que tem muita dança nesse circuito de neurosensores Rapaz Olha que complicação Ele gira Calma 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 Mas não foi né? Deixa a gente ver aqui Deixa a gente ver aqui O ruído tá zoado Um processador de sinal novo deve reduzir a latência Ok Pera aí Pera aí Pera aí Só pode esses três? Então tá Vamos colocar isso aqui Não Isso aqui logo Consegui Consegui esse hein? Doutor Consegui 2.8 milissegundos Bom trabalho Que canal Diga Enjún Um Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, foi um pequeno sucesso. Foi inacreditável. Precisa de ajuda? Sim. O que você tem? Já ficou tão óbvio, viu? Os médicos chamam de distúrbio neurológico degenerativo. Talvez por causa da superexposição ou substâncias tóxicas na minha juventude usada. Desculpa, eu posso fazer alguma coisa? Você já faz. A pior parte é que só afeta os músculos. A mente ainda funciona, mas... Fica impotente. Você é o único que sabe, Peter. E quero que continue assim. É claro. Ah, se... Se quiser procurar um emprego com mais futuro... Eu quis trabalhar com você por causa do que tem aqui. Isso vai continuar. E eu também vou. Não conseguiu fazer lá, né? Antes que eu me esqueça, eu li um artigo fascinante. Define os próximos passos da interface neural. Vou dar uma olhada. Obrigado, doutor. O que é isso aqui? O doutor adora essas coisas. Usava na faculdade quando tinha que manipular isótopos radioativos. Ele diz que vê isso, mantém ele humilde. Ah. Interface direta com o núcleo de base. Empolgante, mas arriscado. Não sei, doutor. Precisaria de uma matriz de seda de galho pra dar certo. Mesmo assim, as chances de acidente são bem altas. Ah. Que legal. Esqueça. Vamos finalizar. O Peter começou a suspeitar. Ele esconde, mas já percebi. Ele filmou o Tic. Nossa. Eu me lembro da minha entrevista aqui. Cheguei com a camisa manchada e me atrasei 10 minutos pra impedir um assalto. Nem acredito que ele me contratou. Tomara que não esteja arrependido. O doutor tá muito doente. Assim ele vai perder o controle das funções motoras em um ano. E se não tomar cuidado, o implante intracraniano pode piorar ainda mais as coisas. Até alterar a personalidade dele. Temos que ter cuidado. Ok. E agora? Hum. O Peter começou a suspeitar. Ele esconde, mas já percebi. Ele viu o meu Tic. Notou o declínio da minha coordenação motora. Bom, quem quis um gênio como assistente fui eu. É claro que ele sabe. Ah, só preciso de mais tempo. Meu trabalho pode melhorar milhões de vidas. Salvar milhões de vidas. E também salvar a minha. Só preciso de tempo. É, tempo é o que falta. Ah, doutor, me desculpa. Minha tia acabou de me mandar mensagem. Sem problemas, Peter. Eu também pensei em fazer um problema. Assim que checar os dados do telemetria. Não, obrigado. Eu volto em algumas horas. Caramba, a luta com o doutor Octopus vai ser top, hein? Vocês viram a mecânica do braço lá como é, né? A gente tem que estar com o traje também legal para poder enfrentar ele. Esse jogo é massa, hein? De uma aranha. Ok. Com o ímãs. Certo. Vamos dar uma olhada aqui. Novo traje. A gente ganhou. Nanomusculatura. Opoio que causa um dano imenso temporariamente. Eita. Apesar dele ser ridículo. Mas ele é bom. Aumenta o dano do alcance. Ataque. Ataque. Oi, mãe. Não me diga. Vai se atrasar? Não. Na verdade, eu já estou indo. Você teve notícias do Miles? Não. Mas a mãe dele disse que ele vem. Então... Legal. Eu já estou indo. Tá mais rápido, hein? Tchau. Tem um crime ali para... Amigos, sem dúvida vocês souberam do Motim na Universidade Empire State. Mas isso não veio da habitual mistura tóxica de menores bêbados, milenials arrogantes e hormônios descontrolados. As autoridades não divulgou muita... Mas isso não veio da situação, mas minhas fontes dizem que os demônios drogaram os alunos, transformando-os em máquinas assassinas. O que nossa bela cidade se tornou, senhoras e senhores? Precisamos temer nossos próprios filhos, vizinhos, maridos e esposas. Fiquem atentos, fiquem alertas e muito cuidado com aquele barista de coque samurai fazendo o seu café. Ou você pode ser o próximo. Esse Norman Osborn é um otário, né, velho? Sério, galera, eu tenho uma raiva dele imensa que vocês não têm noção. Por que chegar, mas... Vai se arrepender de ter feito isso, moleque. O quê? Precisa mesmo de tanta gente pra assaltar um adolescente? Tudo bem? Você é o Spider-Man. É o incrível Spider-Man. O espetacular Spider-Man. E mais uns outros adjetivos que o Jameson usa. Olha, você foi corajoso. Mas na próxima, deixa a luta com os profissionais, tá? Tá, mas e se não tiver ninguém? Bom, você não pode ir pra cima de alguém com o dobro do seu tamanho. Tipo, não me leva mal. Eu enfrento caras mais fortes toda hora. Mas aí eu... Ah, tipo quando você lutou com o Rino na ponte do Brooklyn? Foi tão legal. Ótimo exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser rápido. Tá? Tá, mas... Falar é fácil pra você. Desculpa, eu não posso fazer o que você faz. Beleza, vamos lá. Sério? É, bora. Pra começar. Não deixa a adrenalina dominar. Respira fundo. E devagar. Relaxa. Quadril pro oponente. A gente vai atacar primeiro. Agora usa os pés. Quando ele desequilibrar, acha uma abertura. Bom. Assim? Isso, assim. Beleza. Só que dessa vez, vem com tudo. Direto no queixo. Ok. Desculpa. 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 Não, não. Não. Tá de boa. Continua assim e você vai ficar bem. Tá bom. Acabou a aula. Foi indo. Aí. É... Obrigado. Sabe... Tranquilo. Eu dei um soco no Spider-Man. O abrigo deve ser logo ali. Caramba, esse Milo tem alguma coisa a ver com ele. Beleza? Cara, você não vai acreditar. Eu encontrei um Spider-Man. Que? Que doideira. Aí você mostrou seu aplicativo hacker pra ele. Nossa. Eu esqueci completamente. Droga. Certeza que ele ia comprar de você e a gente ia ser famoso. É. Eu mostro na próxima vez. É... Tenho que ir. Eu prometi pra minha mãe que ia chegar cedo. Ah, beleza. Falou. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Nos vemos no próximo episódio. Convido vocês a conhecer a nossa página no Instagram e todos os nossos parceiros. Jogos PS4 VIP, Station Games e XANA Games. Todos eles vendem mídias digitais. Aconselho vocês a procurar um dos três e comprar. Tá? Vale muito a pena. Valeu, galera. Até a próxima. E... Fui.